Olá, esse é o Sobe o Som, onde você assiste videoclipes de artistas daqui de São José dos Campos e da região. E o videoclipe que vocês vão assistir hoje é uma relíquia. Ele já foi lançado há mais de 10 anos, mas continua muito atual. E vocês vão ver aí também a carinha de duas conhecidas nossas, a Preta Ari e a Mary de Origem, ambas já entrevistadas por mim lá no Conexão Cultura. Vocês podem acessar as entrevistas pelos códigos que eu vou deixar aqui. O nome do grupo é de origem e a música é de origem africana. O videoclipe conta com várias participações especiais, como a irmã da Preta e a filha da Mary. Gente, que era uma criança e hoje está uma mulher feita. O da origem conseguiu destaque na cena do hip hop, abordando temas cotidianos com muita personalidade e atitude, transformando a música também em um ato político, trazendo no repertório questões sociais, na intenção de expressar nas suas letras a voz ativa da mulher brasileira. O grupo explora suas raízes ancestrais nas composições, fundindo rap, soul, R&B, MPB, jazz, bossa nova, reggae, samba, repente, muitos estilos. E você vai perceber todos eles já nessa música. E uma história sobre o clipe, é que vocês podem saber até mais detalhes lá no Conexão Cultura da Mary, é que a produção dele é fruto de uma premiação, em primeiro lugar, da segunda edição do festival Mulheres MCs, recebido pelo grupo com a música. E a música é muito boa, gente. Eu duvido vocês assistirem o clipe e não saírem cantando. Sou de origem africana? Sou latino-americana? Bom, deixa eu parar de passar vergonha aqui, vai. Sobe o som. Meninas. Acorda, a gente está cansada para o show. Vem. Vai, vai. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Rápido, rápido. Isso. Ai, gente, vou comer. Sabia esse brinco, será? Que lado que é? Vamos, vamos. Passa o batonzinho, então. Onde está o microfone, Dani? Deu? Aham. Ai, vou levar nas pulseiras, porque eu estou colocando. Não sou garota de panema, nem tenho a mente pequena, não sou bossa, mas sou nova escola. Qual é o problema? Meu som de protesto manifesta os pensamentos muito louco, é pouco pro meu talento. É o que eu quero mesmo, que meu jeito torne-se presente. Pra que as minas torne-se menos ausente, pra que eu não seja lembrada somente no mês de março. Todo dia é meu dia e esse eu mesmo faço a ré do pé. Não deixo cair a peteca, vai pro canto, eu me garanto aqui no meio dos cueca. O que eu quero é progressão, mas o que eu vejo é regressão, comigo não. Eu faço rap na caneta ou no batom, de origem africana, latino-americana, a preta que é Ari. Pequena rocha humana, causa de muita risada, nunca desacreditada. A semente que eu carrego em mim já enraigada. Diamélias, angélicas, flores periféricas, a semente da esperança. Quem luta é que alcança, longe ser da minha história. Personagem ignota, daquelas que passeiam pela vida e ninguém nota. Quero deixar de herança, minha lembrança verdadeira, lutador, idealista, patriota e brasileira. Foi assim que eu nasci a vida, me fez mulher guerreira igual você e a mim, só pra quem é. Sou de origem africana, sou latino-americana, vou pio, chicote e sala. Não me abala, não me engane, é assim que a vida me fez. Sou mulher, ser guerreira é a bola da base. E quem é? Sou de origem africana, sou latino-americana, vou pio, chicote e sala. Não me abala, não me engane, é assim que a vida me fez. Sou mulher, ser guerreira é a bola da base. E quem é? De origem africana, suburbana, consciente. O rap é a arma, o gatilho é a mente. Latino-americana, a chama que emana, a voz que canta. Meu canto é o canto do lamento de milhares. Minha rima traz história de dandara a palmarios. O orgulho da raça está dentro do coração. Sou ativista feminina que procura a inclusão. Não procure ibope, meu pote está bem pra mim. Orgulho de mim mesma, com minha mãe eu aprendi. Todo brasileiro tem sangue crioulo, de gente valente como Mandela. Entre outros, sou crioula, sou forte, sou ativista, sou mulher. Sou hip-hop, capoeira, sou guerreira, sou axé. Sou de origem africana, sou latino-americana, vou pio, chicote e estrala. Não me abala, não me engane, é assim que a vida me fez. Sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é? Sou de origem africana, sou latino-americana, vou pio, chicote e estrala. Não me abala, não me engane, é assim que a vida me fez. Sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é? E quem é? Transcrição e Legendas Pedro Negri